Olá pessoal, eu sou o Eduardo Salotti, eu sou autor do curso Fábrica de Bolos em Casa. Bolo é o futuro, vamos prosperar! Você vai assistir esse vídeo aqui no meu canal, mas eu quero te pedir o seguinte, se você gostar desse vídeo e do conteúdo todo que tem aqui no meu canal, eu gostaria que você se inscrevesse no canal e gostaria também de receber o seu curtir, porque isso vai me ajudar bastante aqui junto do YouTube. E se você puder deixar o seu comentário embaixo, a sua pergunta, a sua dúvida, na medida do possível vou ter o maior prazer em te responder. Você está vendo esse maravilhinho do bolo de churros aqui? Exatamente! Hoje é aniversário da minha sobrinha e ela havia pedido para eu fazer um bolo de churros para ela, mas eu estava com uma preguiça de fazer. Mas gente, eu corri, fiz e agora está lá no curso Fábrica de Bolos em Casa, uma aula completa de como fazer um bolo de churros. Esse bolo de Kit Kat de dois andares, veja só que coisa interessante, eu tenho um moço que me procurou, me ligou e disse, você é o Eduardo? Eu disse sim. Ele disse, eu já liguei para cinco pessoas perguntando quem faz bolo de Kit Kat de dois andares e ninguém faz. Então ele me ligou e disse, eu preciso de um bolo de Kit Kat de dois andares. Eu sempre faço bolo de Kit Kat e Kit Kat de dois andares. Então esse meu amigo chama-se Biro e está aqui o bolo dele, daqui a pouquinho ele vem retirar, hoje é um sábado, ele vem retirar para a filha dele. Onde eu quero chegar dizendo isso para você? Você pode ganhar dinheiro dentro da sua casa trabalhando com bolos. O meu curso, hoje, Fábrica de Bolos em Casa, ele ensina você a fazer bolos tradicionais, que são aqueles bolos decorados com chantilly, mas também ensina a fazer esses bolos diferenciados que vão te colocar um passo à frente da sua concorrência. Tá bom? E o curso Fábrica de Bolos em Casa também agora conta com um módulo de pasta americana. O curso Fábrica de Bolos em Casa vai ensinar para você quase 40 receitas de bolos caseiros. Isso mesmo, bolos caseiros, estes da moda, que estão na moda em todo o Brasil, tá? Todo mundo que compra, que adquire o curso Fábrica de Bolos em Casa, vai ter acesso 100% a todo esse conteúdo. E eu vou te dar mais de 10 razões para você adquirir o meu curso. Você vai aprender a fazer bolos tradicionais, bolos de pasta americana, bolos especiais, bolos caseiros, chocolates artesanais. Mas você também vai aprender a trabalhar com salgados, que eu faço aqui na minha loja, bolopronto.com em Guarulhos. Você também vai aprender a trabalhar com cupcakes. E outra coisa que o meu curso tem para você, acesso vitalício, acesso ilimitado, suporte comigo mesmo, Eduardo Salotti. 10 razões para você vir fazer parte do curso Fábrica de Bolos em Casa, que já está em 10 países, tá bom? Eu queria que você entrasse aqui abaixo na descrição do vídeo, tem o meu site onde você faz a aquisição do curso. Aqui embaixo na descrição do vídeo também está o link que você vai direto para a página de compras. E se você estiver assistindo pelo Facebook, o link está aqui em cima. Agora, por que é que eu sugiro que você compre o curso? Porque quando você compra, você faz um compromisso consigo mesmo de produzir e ganhar dinheiro com aquilo que faz. Eu digo por mim mesmo, hoje eu sou um infoprodutor. Eu trabalho com a minha confeitaria, eu vendo cursos online e para isso, eu tive que comprar vários cursos de pessoas que estão no mercado e essas pessoas me ensinaram a trabalhar com a internet, me ensinaram como fazer vídeos, me ensinaram o tipo de equipamento que eu deveria comprar, o tipo de iluminação que eu deveria fazer. Então, quando eu compro os cursos, eu vou ter comprometimento em colocar tudo aquilo em prática. Então, é muito bom você ter coisa gratuita no YouTube, mas geralmente nós não levamos tão a sério e tão profissionalmente. Então, como eu comprei os meus cursos, comprei do Gabriel Roquembá, comprei do Maio Oliveira, comprei da Camila Porto, comprei do Thiago Bastos, comprei vários cursos. Você também vai comprar o curso Fábrica de Bolos em Casa e vai fazer um compromisso com você mesmo de ganhar dinheiro fazendo bolos, tá bom? Bolo de festa você vai vender mais de final de semana, mas durante toda semana você ganha dinheiro com trufas, porque eu comecei na cozinha da minha casa fazendo trufas. Minha esposa me expulsou da cozinha, eu fui para a lavanderia. Brincadeira, é porque era maior a lavanderia e eu comecei a fazer trufas na lavanderia. O negócio cresceu, comprei um ponto comercial aqui na cidade de Guarulhos e até hoje nós estamos aqui para a glória de Deus. Novidade! A partir do mês de agosto você vai poder fazer aulas comigo presencialmente. Talvez você está aí no Canadá, está na África do Sul, está no Japão, está na Coreia, está em algum país aí da Europa e gostaria de fazer uma aula comigo. Não, você também de Guarulhos, de São Paulo, de Osasco, de Suzano, você vai poder vir aqui na bolopronto.com e fazer aulas presenciais comigo. Lá no meu site, Fábrica de Bolos em Casa, vai ter o link, brevemente vai ter um link lá na página inicial e você vai clicar nesse link, vai agendar a sua aula comigo. Não é aula de uma hora e nem duas horas não, é um dia inteiro ou dois dias inteiros. Eu vou atender no máximo duas pessoas por dia. Você vai me acompanhar desde a hora que eu acordo, faço a minha oração, escovo o dente. Brincadeira, gente. Você vai vir aqui direto para o Centro Nervoso dos Empreendimentos, bolo pronto e você vai aprender a fazer bolo na prática. Quero mandar um abraço para a Andréa Janaína que me deu aula particular de pasta americana e ela me deu essa ideia de também levar para os meus alunos essa oportunidade. Estou em reforma aqui para atender você de uma forma bastante especial. Meu nome, Eduardo Salotti. Meu curso, Fábrica de Bolos em Casa. Eu quero encerrar esse vídeo dizendo, está chegando também o módulo de tortas de vitrine e está chegando no mês de agosto aulas presenciais aqui no curso Fábrica de Bolos em Casa. Bolo é o futuro, vamos prosperar. Dá um like aqui, curte aqui e se inscreve aqui no meu canal. Fábrica de Bolos em Casa.